A jornalista e pesquisadora Luciana Barreto estuda há quase uma década as questões raciais no Brasil. Ela a estreia como roteirista do documentário A Última Abolição, que aborda essa temática. O filme trata de uma história não oficial. A gente costuma dizer que o filme vai tratar não de uma narrativa de cima para baixo, como a gente já conhece nas escolas, mas de uma narrativa de baixo, que é a narrativa da população, é a narrativa do movimento de resistência, é a narrativa do protagonismo dos negros. O filme propõe também a reflexão para uma educação contra o racismo. A gente precisa de um pacto da sociedade brasileira para que a gente não só promova essa educação para um Brasil melhor, mas como a gente coloque todos, que todos entendam que esse papel não é um papel do movimento negro, não é um papel dos negros, é um papel de toda a sociedade. O fim da escravidão é o tema central do documentário. A abordagem é feita através da ótica de pesquisadores e estudiosos sobre o tema. A Última Abolição é um documentário, um longa, ele é importante, ele é complexo, mas ele é muito importante para essa discussão desse Brasil que a gente está vivendo nesse momento. Então, a abolição vai passar na televisão, vai passar nos cinemas e ele vai até você também. Por favor, se intere, a gente vai fazer essa discussão, a gente está disponível para isso. Vamos lá, vamos nessa. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.